Quando a gente pensa nos tributos, a gente não pode desconectar o tributo das políticas públicas. Pensar o tributo sempre conectado com a expectativa de políticas públicas. Mas também a gente precisa ter claro a quantidade de recursos que é necessária para cada uma das políticas públicas, porque senão fica muito difícil a gente ficar avaliando se pagamos demais de impostos ou de menos de impostos, poderia ter melhor qualidade a aplicação dos recursos. Vamos pensar assim, quanto a gente gasta efetivamente ou investe efetivamente na educação pública, que é um dos grandes serviços públicos oferecido à população. Em geral, isso é um dado de 2018, se gasta na média no Brasil algo como R$ 4.500 por aluno por ano. Dividindo isso por 12, dá aproximadamente R$ 375,00. É como se a gente investisse em cada aluno na escola pública R$ 375,00. É como se a gente desse para as famílias R$ 375,00 por criança em idade escolar. Essa escola pública tem boa qualidade? Ela é criticada? Ela é muito criticada? A gente escuta o tempo todo falando que o ensino público é muito ruim, que a escola pública é muito ruim, e normalmente quem critica compara com a escola particular. E aí a gente tem que analisar a quantidade de investimentos que a gente consegue colocar numa escola pública versus, vis-à-vis da quantidade de recursos que se aplica em cada aluno na escola particular. Qual é o valor de uma mensalidade na escola particular? Claro que tem muita variação, mas poderíamos estabelecer aqui uma média em torno de R$ 1.500,00 uma mensalidade, numa escola particular, numa escola em cidades, em escolas urbanas. Compara R$ 1.500,00 de investimento por aluno na escola particular com R$ 375,00 na escola pública, a gente já vê que aí há uma diferença muito grande de capacidade. Ou seja, a capacidade que tem a escola pública versus a capacidade que tem, capacidade financeira, que tem uma escola particular, é totalmente diferente. É muito difícil de comparar grandezas muito distintas como essas duas. De qualquer forma, esta escola pública, que tem um investimento de aproximadamente R$ 375,00 por aluno por mês, que atende 81% das crianças em idade escolar, e a maioria das crianças que vêm de ambientes de vulnerabilidade social, muitas que vão se alfabetizar lá por um oitavo ano de vida, muitas vezes, esta escola pública, quando chega lá no Enem, quando encerra o ensino médio e vai fazer o Enem, as crianças da escola pública vão para o Enem, e aí a gente compara a nota média da escola pública com a nota média da escola particular, e a gente vê que a escola pública fica, em geral, 20% abaixo da escola particular. E vejam, se a escola pública, com em torno de 4 vezes menos recursos, consegue ficar apenas 20% abaixo da média das notas das escolas particulares, será que a escola pública é assim tão ineficiente? É muito importante que a gente tenha os dados de comparação com números, porque senão fica muito fácil de dizer, opa, 20% abaixo é inferior. Agora, 20% abaixo com 4 vezes menos recursos talvez seja superior.